Bom, bora lá pessoal, bora praticar então aqui, trabalhar com as tabelas. Então olha só, eu já tenho um arquivo recém criado, 0 sim, desculpe, 15 underline table, tá? .html e é um arquivo vazio, não tem absolutamente nada aqui, tá bom? Vamos começar então a criar a nossa tabela, tá? Então pra eu criar a tabela, eu vou iniciar com a tag table, ok? Desse jeito aqui. Uma outra tag que eu não comentei nos slides é a tag caption, tá? Que é como se fosse o título da tabela. Ela também é muito importante pra acessibilidade, tá bom? Então aconselho que vocês coloquem, olha só, caption, tá? E essa tabela aqui vai ser relacionada a preço de cursos. Então vamos lá, tabela de preços de cursos, ok? Desse jeito aqui. E aí eu tenho três tags, a t-head, aqui. Eu tenho a t-foot, né? Como a gente já viu, a t-foot, ela vem antes da t-body. E eu tenho, então, a t-body, ok? Desse jeito aqui. Pra deixar bastante semântico a nossa tabela, tá? Dentro da t-head, eu tenho uma tr, que é uma linha, tá? E aí eu tenho três colunas. Eu vou ter a área, o curso e o valor do curso, tá? O investimento. Então vamos lá. A área. Opa, aqui é td, td, th, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui. Th, table header. Aí sim, área. Vou dar um ctrl d aqui. Aqui vai ser curso, ctrl d, e aqui vai ser investimento. Tá? Muito bem. Finalizamos aqui a t-head. Agora, bom, vou deixar a t-foot pro final. Vamos colocar aqui, deixa eu arrumar que eu escrevi errado. É t-body. Isso aí. Dentro da t-body, eu vou ter o quê? Eu vou ter primeira linha da minha tabela. E aí eu vou ter que ter três colunas. Como eu tenho três colunas aqui, sempre eu vou precisar ter três colunas aqui também, tá? Então vamos lá. Td. Qual que vai ser a primeira área aqui? Sei lá, vou colocar design. Tá? E aí? Td. Aí o curso. O curso eu vou colocar em design. Em design. Tá? Dá um ctrl d aqui. E o valor, o investimento, eu vou colocar, sei lá, vou colocar tudo mil reais, tá? Qualquer curso mil reais, desse jeito, tá? Aí eu vou duplicar esse cara aqui, porque eu tô com preguiça. Então, olha só. Tenho mais uma linha. Essa outra linha também é relacionada à área de design, só que aqui vai ser Photoshop, tá? Photoshop. Também mil reais. Aí eu vou mais uma linha. Também relacionada à área de design. E aqui vai ser o Illustrator. Illustrator. Também mil reais, tá? Vou colocar mais uma linha. Só que aí não é mais design, é desenvolvimento, tá? Ou develop. Development. Tá? Aí eu vou ter aqui HTML. Deixa eu copiar agora esse cara aqui. Aqui CSS. E aqui JavaScript. E colocar mais uma linha aqui também. PHP, tá? PHP. Vamos testar esse cara no Chrome. Vou ligar aqui o nosso Live Preview. Então, tá lá. Já temos ali a nossa tabelinha. Está bastante feio por enquanto. A gente já vai mexer nesse cara aí, tá? Uma outra coisa que ficou faltando, né? É o tfoot. Então, o que eu pensei em colocar no tfoot? Pensei em colocar como se fosse uma legenda. Escrito valores sujeitos a alterações sem prévio aviso. Alguma coisa assim, tá? Então, para isso, eu vou colocar uma tag tr e uma tag td. Desse jeito, tá? Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso. Desse jeito aqui. É isso aí. Voltando aqui no Live Preview. F5 já está até ali. Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso. Repara aqui. Essa td aqui empurrou toda essa parte para cá, tá? Mas vamos lá. Vamos para frente. Agora o que eu vou fazer? Vamos lá no mundo do CSS. Então, eu vou vir aqui, ó. E a primeira coisa que eu quero fazer, só para ficar melhor, para a gente visualizar melhor, vou colocar um sans serif, tá? E o que eu quero fazer? Bom, vamos colocar uma bordinha em cada uma das td's, tá? Então, vamos lá. Border. Um px. Solid. Vou colocar a black mesmo, tá? Vamos vir aqui no Chrome. E está lá. Vou aumentar um pouquinho só o zoom. E olha só. Lembra que eu falei? As células, elas têm uma separação, né? Entre uma célula e outra, existe um espacinho ali que é padrão do browser, tá? Repara aqui também, ó. Eu fiz errado isso aqui, né? Eu tenho uma td só. E olha só, ele fica meio confuso, dá uma quebrada ali, tá? Isso está errado. Bom, eu já posso arrumar isso aqui e fazer o seguinte. Eu vou falar que essa td, ela vale por 3, tá? Então, vamos lá. No nosso brackets, lá no nosso tfoot, eu tenho esse cara aqui. E esse cara aqui, eu preciso falar que ela vale por 3 colunas. Então, colspan 3. Se eu testar no Chrome, está lá. Já corrigiu ali para a gente, tá? Muito bom. Além disso, galera, repara uma coisa aqui, ó. Eu tenho design, design, design. Pô, isso aqui está meio estranho, né? Eu não poderia simplificar isso aqui, mesclar essas 3 aqui? É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Onde está esse design e esse design, eu vou apagar. E essa aqui, eu vou falar que vale por 3 linhas. Então, rollspan 3. Olha lá. Olha só como já ficou mais interessante, né? E aí, aqui nessa td, a mesma coisa. Eu vou apagar 1, vou apagar 2 e vou apagar 3. E essa aqui tem que valer por 4. 4, desse jeito. Olha só. Já ficou mais interessante ali, né? Uma outra coisa, eu prefiro juntar essas células, deixar uma colada na outra. Para isso, eu preciso formatar a tag table, tá? Então, antes aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, table. Lembra da propriedade? Border, collapse, certo? Olha lá. Border, collapse. Collapse, o padrão é separated, mas eu posso colocar collapse. Se eu olhar no Chrome, olha só como fica bem mais interessante, né? Poderia até aproveitar e colocar um edit aqui, 80%, e colocar um margem alto para centralizar, tá? Margem alto, para deixar no meio, olha lá. Tá bom? Já ficou mais interessante ali. O que mais que eu posso fazer na tabela, galera? Posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar na minha tabela aqui, na tag table, um background. Então, vamos lá. Background. Tem uma corzinha aqui que é a beige. Vamos lá. Desse jeito, ó. Olha só. É um cinzinha bem... É um cinzinha bem clarinho, né? Ficou bacana. Eu também quero centralizar todas as TDs. Então, vamos lá. TD, eu vou colocar um text align. Center. Tá? E a minha TH, eu quero deixá-la um pouquinho diferente. Então, olha só. TH. Eu vou colocar um outro... Uma outra cor aqui. Sei lá. Vou colocar um red. Aí a gente edita depois. E também um border. Vou colocar um border. 2PX aqui. Solid. Tem uma outra cor aqui, ó. Que chama chocolate. Olha só. Se eu olhar no Chrome. Tá? Aí eu posso mexer nessa cor vermelha aqui. Ctrl E aqui no brackets. Vou escolher uma outra corzinha aqui. Isso aí. Salvei. É isso aí. Tá horroroso, mas tá bom. Bom, com relação à tabela, galera. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, a nossa tabela está pronta. Está bem semântica, tá bom? E aí, o resto é questão de CSS, né? Então, eu poderia colocar um text align.write nesse cara. Poderia colocar um padding nas TDs. Então, olha só. Se eu pegar todas as TDs e colocar um paddingzinho, ó. 10PX. Olha só. Já deu uma distanciada ali, tá? Então, deixa eu diminuir o zoom. Ctrl 0. Aqui no Chrome. É isso aí. Então, coloquei um espaçamento ali. Tá certo? Bom, pessoal. Ah, uma outra coisa, ó. Se eu quiser pegar a TD da TR. Olha só. Esse cara aqui, ó. Será que eu consigo? A TD da TR? Não, desculpe. A TH, né? Então, vamos colocar nesse cara aqui também. Um padding. 15PX agora, tá? Um pouquinho mais. Ó. Olha só. Tá certo? Bom, pessoal. É isso aí. Com relação à tabela, era isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai falar de outro assunto. Até lá.